Os meus olhos te ferem como risco de um punhal Teus lábios sábios aderem minha boca sensual Os meus olhos te ferem como risco de um punhal Teus lábios sábios aderem minha boca sensual Nesta selva devaneio, são delírios de prazer Eu me entrego sem receio, apaixonada por você Sou uma menina com dotes de mulher Sou uma felina que sabe o que quer Tintinxera! Tintinxera! Ando cabreira, brigando, caçador Mas eu me canto ao teus encantos, toma dor Sou, sou, sou Tua tigresa, meu amor Vem, paixão Matar o teu desejo, você tomou meu coração Sou, sou, sou Tua tigresa, meu amor Vem, paixão Matar o teu desejo, você tomou meu coração Manda ralei Os meus olhos te ferem como risco de um punhal Teus lábios sábios aderem minha boca sensual Nesta selva devaneio, são delírios de prazer Eu me entrego sem receio, apaixonada por você Sou uma menina com dotes de mulher Sou uma felina que sabe o que quer Tintinxera! Tintinxera! Ganando cabreira, brigando, caçador Mãe, Drogo Mas eu me canto ao teus encantos, toma dor Sou, sou, sou Tua tigresa, meu amor Vem, paixão Matar o teu desejo, você tomou meu coração Sou, sou, sou Tua tigreza, meu amor Em paixão, matar o teu desejo Você tomou meu coração Sou, sou, sou Tua tigreza, meu amor Em paixão, matar o teu desejo Você tomou meu coração O meu coração está louco por você Eu não quero saber de amar mais ninguém Preciso saber o que você quer de mim É melhor assim você decidir Fica comigo ou fica com ela Ela não te ama Isso eu já sei Não brinque comigo, não corra perigo Então fica comigo Fica comigo Meu você, amor O meu coração está louco por você Eu não quero saber de amar mais ninguém Preciso saber o que você quer de mim É melhor assim você decidir Fica comigo Fica comigo ou fica com ela Ela não te ama Ela não te ama Isso eu já sei Não brinque comigo Não brinque comigo Não brinque comigo, não corra perigo Então fica comigo Então fica comigo Então fica comigo Fica comigo Meu doce amor Fica comigo 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 Gostinho de maçã Te vejo amanhã Gostinho de maçã Ela me beija, me abraça, me amassa, me serve um brinque bem tropical Tudo acontece, mas infelizmente é hora de dizer tchau Te vejo amanhã Gostinho de maçã Te vejo amanhã Gostinho de maçã Gostinho de maçã Te vejo amanhã Gostinho de maçã Te vejo amanhã Armei a minha tenda no deserto do teu coração E com a minha espada do seu amado Gostinho de maçã Gostinho de maçã Derrama amor em mim Derrama em mim Derrama em mim Derrama em mim Derrama em mim Paixão Gostinho de maçã 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 Sou teu surdão Me chama Me chama Me chama Sou teu surdão Preciso encontrar aquela menina Que um dia me deixou Que foi pra bem longe morar no sul Rio de Janeiro, sei que ela saiu Por aí Mochila nas costas Nenhum dinheiro no bolso Pedindo carona Pelas estradas do Brasil Só eu sei A saudade que eu sinto dela Só eu sei Não pensei Que um dia ela fosse embora Eu juro não pensei Preciso encontrar aquela menina Que um dia me deixou Que foi pra bem longe morar no sul Rio de Janeiro, sei que ela saiu por aí Mochila nas costas Não tem mais nenhum dinheiro no bolso Só eu sei Só eu sei A saudade que eu sinto dela Só eu sei Não pensei Que um dia ela fosse embora Eu não pensei A saudade que eu sinto dela Só eu sei A saudade que eu sinto dela Eu acho que eu sinto dela Mas parece que ele esqueceu de mim Eu acho que só eu fui sincera Me entreguei pra ele Me entreguei pra ele Me entreguei pra ele Me entreguei pra ele Eu não acredito no fim Do nosso amor Do nosso amor Vem me provar Que você gostar de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Volta então Vem me provar Que você gostar de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Canta a lei Tantos carinhos que eu dei Foi com bastante amor que eu amei Eu acho que ele esqueceu de mim Esqueceu de mim Tantos carinhos que eu dei Foi com bastante amor que eu amei Eu acho que ele esqueceu de mim Volta então Vem me provar Que você gostar de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Volta então Vem me provar Que você gosta de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Volta então Vem me provar Que você gostar de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Volta então Vem me provar Que você gosta de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Volta então Vem me provar Que você gosta de mim Jura que você vai me amar Não me deixe sozinha aqui Olhando o céu Vejo estrelas que parecem com você Só não tem o mesmo brilho Só não tem Vou pelas noites passeando Em ruas tão vazias Sem teu amor Já não sei viver Sem teu amor Eu quero te dar amor Eu quero te dar calor Eu quero te dar amor Eu quero te dar Todo esse amor, eu quero te dar amor, eu quero te dar calor Eu quero te dar, eu quero te dar amor, eu quero te dar Te amo, te quero, amor, amor, amor Te amo, te quero, és meu amor primeiro Te amo, te quero, amor, amor, amor Te amo, te quero, és meu amor Olhando o céu vejo estrelas que parecem com você Só não tem o mesmo brilho Só não tem Vou pelas noites passeando em ruas tão vazias Sem teu amor já não sei viver Sem teu amor Eu quero te dar amor, eu quero te dar calor Eu quero te dar amor, eu quero te dar amor Eu vou me salvar, eu quero te dar amor, eu quero te dar calor Eu quero te dar amor, eu quero te dar Te amo, te quero Amor, amor, amor Te amo, te quero És meu amor primeiro Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Te amo, te quero Amor, 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 te amo, te quero És meu amor primeiro, te amo, te quero Amor, 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 te amo, te quero Toca a banda Rave Mori no alto, tu és um gato Tens um bom papo e me deixou completamente afim Apaixonada, alucinada Interessada no teu jeito, teu olhar, enfim Mori no alto, tu és um gato Tens um bom papo e me deixou completamente afim Apaixonada, alucinada Interessada no teu jeito, teu olhar, enfim Na onda desse brega, eu só quero dançar com você Dançar com você No embalo desse brega, eu só quero ficar com você Ficar com você Ficar com você Mori no alto, tu és um gato Tens um bom papo e me deixou completamente afim Apaixonada, alucinada Interessada no teu jeito, teu olhar, enfim Na onda desse brega, eu só quero dançar com você Dançar com você No embalo desse brega, eu só quero ficar com você Ficar com você Eu só quero 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 você Por amor, veja como eu estou Tão carente de amor, só você me faz feliz Quero estar onde você estiver Pra poder te conquistar E pra te fazer mulher Tanto tempo sem te ver, sem me adoras Vem, vem depressa, vem me ver Eu preciso de você, menino Vem, me dá tudo de você Quero ser feliz Quero amar Quero amar, vou te dar todo o meu coração Enrolar pelo chão com você Na areia, na praia, deitar em sua mão Do champanhe beber Quero amar, vou te dar todo o meu coração Enrolar pelo chão com você Na areia, na praia, deitar em sua mão Do champanhe beber com você Com você, com você Anda, na areia, na praia, deitar em sua mão Tanto tempo sem te ver, sem me adoras Vem, vem, vem depressa Vem, vem depressa, vem me ver Quero amar, vou te dar todo o meu coração Quero amar, vou te dar todo o meu coração Enrolar pelo chão com você Na areia, na praia, deitar em sua mão Do champanhe beber Quero amar, vou te dar todo o meu coração Enrolar pelo chão com você Na areia, na praia, deitar em sua mão Do champanhe beber Quero amar, vou te dar todo o meu coração Manda Ralei Seguei o amor, se o teu carinho quiser adiúro Sem o teu corpo pra me esquentar aqui Nas noites de frio estarei sozinha Sem o teu amor, se o teu carinho quiser adiúro Sem o teu amor, se o teu carinho quiser adiúro Sem o teu corpo pra me esquentar aqui Nas noites de frio estarei sozinha Sem o teu amor, se o teu carinho quiser adiúro Sem o teu amor, se o teu carinho quiser adiúro Ah, você sabe que eu te amo Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, você sabe que eu te amo Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, você sabe que eu te amo Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, você sabe que eu te amo Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, você sabe que eu te amo Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, você sabe que eu te amo Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti Ah, por você que tanto chamo, sou louca por ti A banda ralei levando o povo Até sereia querendo dançar Pode chover que eu vou, não quero nem saber A banda ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber Eu tenho ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber A banda ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber Eu tenho ralei tocando só pra você Vai revestendo, balançando a cintura Nessa loucura a solidão não tem par A banda ralei levando o povo Até sereia querendo dançar Vai revestendo, balançando a cintura Nessa loucura a solidão não tem par A banda ralei levando o povo Até sereia querendo dançar Pode chover que eu vou, não quero nem saber A banda ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber Eu tenho ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber A banda ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber Eu tenho ralei tocando só pra você Pode chover que eu vou, não quero nem saber A banda Halley tocando só pra você Se a gente não se entende mais direito Por que não achar outro jeito Pra acabar com essa discussão Eu te vejo nas lágrimas do meu rosto Nas divisas do meu corpo Como um bronze do verão Do verão Então você corrija esse amor Ou ele vai terminar Eu não vou te procurar A minha pele só te quer Se no caso você se comportar Então você corrija esse amor Ou ele vai terminar Eu não vou te procurar A minha pele só te quer Se no caso você se comportar Quem sabe você toma jeito E vê que os meus defeitos São coisas bobas pra você E quando você achar Que eu não te amo Reclame Me chame Que eu venho logo Te dizer Te dizer Então você corrija esse amor Ou ele vai terminar Eu não vou te procurar A minha pele só te quer Se no caso você se comportar Então você corrija esse amor Ou ele vai terminar Eu não vou te procurar A minha pele só te quer Se no caso você se comportar 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 Sou louca, sou louca por você I love you, I love you Vem me ver, vem me acender Vem me tirar dessa solidão Sou louca, sou louca por você I love you, I love you Vem me ver, vem me acender Vem me tirar dessa solidão Você se comportar Você se comportar Você se comportar Pra dançar com você Eu não vou te procurar 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 Felicidade, sensualidade Eu não vou te procurar 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 Nunca me deixe Nunca me deixe, meu amor Nunca me deixe, por favor Já tentei me controlar Mas você não me ligou Eu já não consigo viver longe de você Volte de pressa Deixe de conversa Quero te amar Nunca me deixe, meu amor Meu amor Nunca me deixe, por favor Nunca me deixe, meu amor Meu amor Nunca me deixe, por favor Banda Halley Já tentei me controlar Mas você não me ligou Mas você não me ligou Eu já não consigo viver longe de você Volte de pressa Deixe de conversa Quero te amar Nunca me deixe, meu amor Meu amor Nunca me deixe, por favor Nunca me deixe, meu amor Meu amor Nunca me deixe, por favor Nunca me deixe, meu amor Meu amor Nunca me deixe, por favor Nunca me deixe, meu amor Meu amor Nunca me deixe, por favor